Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e sejam bem-vindos ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Octel K10, então bora para o vídeo. O K10 é fabricado pela Octel e roda o Android 7.1. Ele vai ser lançado dia 8 de fevereiro de 2018, o link da pré-venda está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Ele possui 6 polegadas de resolução 2160x1080, tecnologia IPS, proteção Gorilla Glass 4, um PPI de 402. Seu processador é o Helio P23, fabricado pela MediaTek, 8 núcleos, 4 de 2.0 GHz, 4 de 1.6 GHz. A GPU é a Amari T880 MP2. Sua câmera traseira, fabricada pela Samsung, frontal pela Octel, as duas possuem um recurso de flash. A traseira possui 21 megapixels com um auxiliar de 8, frontal 13 megapixels com um auxiliar de 8 também. Vale lembrar que a traseira consegue gravar em 1080p a 30fps. Ele possui 6 GB de RAM do tipo DDR4 numa frequência de 1600 MHz. Memória interna 64 GB expansível até 128. Ele possui aquele velho esquema da baia híbrida ou se coloca dois chips ou um chip e um cartão SD, Bluetooth 4.2, NFC, Wi-Fi ABGN 2.4 e 5 GHz, GPS e GPS e GLONS, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 11.000 mAh, fabricada pela Octel, com uma entrada de energia de 5V e 5A, possui o charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo metal e couro alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto e ouro e um peso de 283 gramas. Chegamos então na parte do preço prós e contras. Vale lembrar que ele está sendo encontrado por mil reais na descrição e também no primeiro comentário, junto com ofertas exclusivas para você aqui do canal. Bem, seu primeiro pró é o processador Helio P23, que tem o principal diferencial em comparação ao Helio P25, que vai ser bem aproveitado nesse celular. Questão energética, o Helio P23 ele gasta menos energia que o Helio P25, sacrificando um pouco do clock, é claro. Mas em comparação do que ele economiza de energia, é surreal o que eles conseguiram fazer no Helio P23. O armazenamento, 64GB para um usuário comum, é muita coisa para você guardar seus aplicativos, fotos e músicas. Memória RAM, 6GB vai te suprir o dia inteiro, você vai conseguir fazer multitarefa, rodar jogos, sem problema nenhum, você não vai ver o celular travando. O NFC, que eu acho que é uma coisa muito bacana hoje em dia, que basicamente você consegue substituir seus cartões de crédito, débito, o cartão para liberar a catraca, por o celular. Você escaneia o cartão, e é só encostar o celular que ele vai servir essa função de cartão. E sua bateria de, não preciso nem falar, 11.000 mAh, é uma bateria surreal para um celular que tem menos de 1,5 cm de espessura. Seu conta que ele não tem entrada de fone de ouvido, ele vem um adaptador Type-C para P2, mas isso não é problema. Você pode usar esse adaptador para usar seus fones P2, ou você pode comprar um fone direto Type-C ou Bluetooth, caso você não queira usar a entrada Type-C para escutar a música. Eu vou deixar algumas sugestões aqui na descrição e também no primeiro comentário para você dar uma olhada. Mas isso que nesse dia é você, você compraria o Octel K10? Responde aqui no card ou nos comentários, vale lembrar que o link dele vai estar na descrição e também nos comentários. Mas então foi isso, se você curtiu o preview do Octel K10, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve, vai levar o canal, tem um grupo no Facebook e no WhatsApp, que eu dou cupom de desconto e tiro dúvidas sobre os celulares que aparecem aqui no canal. O link para os dois está na descrição do vídeo, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.